Luizão, boa noite professor e a toda turma, super educado Luizão, boa noite. Cassiano, qual a sua visão sobre a queda e circuit breaker na Bolsa do Japão hoje? Isso tudo em medo da restrição dos Estados Unidos? Qual o racional dessa queda lá e aqui normal? Então, primeira coisa, eu acompanho o zero do mercado japonês porque não tem qualquer relevância para a gente aqui, nenhuma. A gente tem ali... Volto a reforçar, quando a gente fala de precificação e aí quando eu falo de índice, eu estou falando de precificação, certo? Dado que qualquer tipo de índice, quando você fala de queda na Bolsa do Japão, você está falando do índice Nikkei. Quando você fala de qualquer tipo de índice, você está falando de uma cesta de ativos que são representadas naquele índice em proporções ali diferentes, mas que juntam uma cesta para justamente dar uma ideia de como é que está indo a Bolsa no Japão. Quando eu tenho queda nesse índice ou subida nesse índice, tudo que eu tenho é uma oscilação de preço. E como eu falo aqui constantemente, a oscilação de preço é... é o reflexo ali de oferta e demanda, que nada mais é do que o reflexo das opiniões dos que estão envolvidos, dos agentes de negociação ali, das pessoas que estão envolvidas, empresas, indústrias, instituições que estão negociando os títulos, de modo que basicamente aquilo ali é um compilado em vários títulos da opinião deles com relação àquilo. A gente teve um pânico generalizado, sem qualquer tipo de fundamentação, certo? A gente teve uns dois, três anos atrás, da galera começar a falar que vai ter recessão porque a curva de juros está invertida, o que não faz nenhum sentido, porque a curva de juros nada mais é do que a precificação de alguma coisa também, e por conseguinte é fruto de oferta e demanda, que por conseguinte é fruto da opinião das pessoas. Então, basicamente, a galera está desesperando porque o desemprego nos Estados Unidos continuou subindo e o pessoal começa a confabular, a imaginar coisas e vender uma narrativa que simplesmente não tem fundamentação, certo? Então, assim, parte, eu não tenho como falar pela decisão dos outros de venda de ativo, então não tenho como falar especificamente, ninguém tem como falar categoricamente o porquê que a Bolsa do Japão caiu, mas em grande parte, sim, a gente vê ali a influência do desespero com uma coisa infundada, que é a questão da recessão nos Estados Unidos, que até o momento não tem qualquer tipo de indicativo, a outra vez eu falei isso, vai ter recessão, você que não está vendo, então vamos ver, dá um tempo aí, vamos ver, certo? Dessa vez, novamente, zero de indicativo de recessão, e você tem ali, parte do Japão, às vezes acontece de você ter carry trade, carry trade é quando eu pego dinheiro emprestado em ien, porque eu pago uns juros muito baixos lá, e aí invisto aquele dinheiro para ganhar em renda variável ou em outros ativos, porque os juros que eu pago daquele empréstimo é muito pequeno, de modo que para mim, às vezes faz sentido fazer um negócio desse, de tomar dinheiro emprestado lá no Japão pagando juros muito baixos, reinvestir em outro lugar que me pague, e aí eu fico ganhando aquela diferença entre o que eu estou pagando de juros no Japão e o que eu estou recebendo em outro lugar, de modo que parte desse dinheiro, às vezes, é aplicado na própria Bolsa do Japão, e aí quando eu tenho um risco grande de alguma coisa acontecer, que pode tirar a instabilidade do mercado, acontece das pessoas saírem vendendo para poder pagar aqueles empréstimos, e isso daí acaba chupando o capital, às vezes da Bolsa japonesa, às vezes de outros lugares. Então isso daí pode ser uma questão também. De qualquer forma, a questão da fundamentação desse movimento não faz qualquer sentido. Quando eu olho ali a fala de recessão, você tem os dados que você tem até agora. A gente tem o PIB do segundo trimestre americano vindo em 2,8%, que é robusto, bem robusto, especialmente para uma economia já maturada, já madura. Esse PIB de 2,8% veio sob uma expectativa de 2%, que era muito mais baixa, veio muito acima do esperado. Eu tive, além disso, um aumento no desemprego, mas esse aumento no desemprego sob uma base muito forte, a gente vinha dos Estados Unidos redefinindo o que era pleno emprego há bastante tempo, então caía para 4%, isso daí deve ser pleno emprego, aí caía para 3,9%, isso daí deve ser pleno emprego. Ele veio até os 3,5%, se não me engano, e agora a gente tem 4,3%, que é sim um crescimento que começa a tomar velocidade, mas é um crescimento que atinge níveis ali ainda muito baixos de desemprego nos Estados Unidos. Ou seja, indica algum nível de arrefecimento do calor no mercado de trabalho? Sim. Indica recessão? Não, não indica nem vagamente recessão. Isso daí é reforçado pelos números que a gente viu de PMI, certo? De Purchase Manager Index, que basicamente ele dá uma ideia de como é que está o clima da economia naquele momento. A gente tem a divisão entre indústria e serviços e a gente tem o composto, que é a união dos dois. Quando a gente olha a indústria, a gente vê que está vagamente, levemente abaixo de 50, que quer dizer que está vagamente arrefecendo, certo? Ele está contra acionista, só que contra acionista num nível muito próximo. O 0 a 0 de manutenção seria 50. Então, quando eu falo ali de 49,6, que se não me engano é um número, eu estou falando de levemente, levemente arrefecimento, certo? Quando eu olho o número de serviços, eu tive também uma redução, mas uma redução se mantendo ainda em campo, e expansionista acima de 50. Foi 54 e alguma coisa, se não me engano. Formando um PMI composto, que é a junção dos serviços e indústria, em 53 e alguma coisa. O que mostra que a economia americana está desacelerando, mas ela continua em expansão, especialmente puxada ali por serviços. De modo que, quando eu olho esse conjunto como um todo, com a pressão do aumento do desemprego sofrida pelo FED, que deve empurrar ele a reduzir taxa de juros, se eu olhar o horizonte um pouquinho, eu vou ver que o cenário não é dos piores, e eu tenho a grande chance de eu ter uma redução de juros e com alguma intensidade, dado justamente a pressão ali de o desemprego poder, está naquele momento, de poder começar a engatar e se retroalimentar. Isso eles não querem que aconteça. A gente acabou de ver uma diretora do FED aí, falando justamente, olha, a gente tem que cuidar com a questão do desemprego para justamente não engatar e não começar a subir. Aquilo ali é um dos mandatos dele. É o controle da inflação e manutenção do pleno emprego. De modo que o que a gente está vendo é um momento de maior aperto nas questões que interessam ao FED. A gente tem visto uma continuidade do arrefecimento da inflação. A gente viu o PC, o Personal Consumption Expenditure, saindo com redução contínua, por mais que palatina. Então, a gente está com um cenário muito alinhado ali, tem um pouco mais de puxada do desemprego, ainda em níveis muito baixos, mas um pouco mais de aceleração na subida do desemprego, que vai estimular o FED. Eu já falei algumas vezes já que eu não me assustaria se isso levasse o FED a fazer uma reunião extraordinária antes de setembro para poder começar a baixar os juros, que vai levar o FED justamente a começar a baixar os juros de forma mais intensa e mais rápida. Isso daí, claramente, a política monetária sendo feita dessa forma vai auxiliar a economia a ter algum nível de respiro a mais. Não vejo qualquer indicativo de recessão. Então, racional, eu não vejo nenhum. É uma história que eu falei aqui antes, certo? Parte-se de uma premissa errada e aí supõe-se que tem um racional, certo? A premissa de que tem recessão americana, como eu mostrei aqui com pouca dificuldade, não existe. A premissa é completamente incorreta se você basear em realidade. Se você basear em índice com base na opinião dos outros, aí você consegue ver o que você quiser. Você consegue ver que está escrito... É como dizer assim, está escrito nas estrelas, certo? Se eu começar a usar astrologia curva de juros futuros para prever coisa no mundo real, aí começa a virar farra, certo? Mas com base na realidade empírica, na evidência empírica, a gente não tem qualquer tipo de indicativo de recessão nesse momento. Eis o porquê. Não vejo qualquer racional. Quando você olhou... A galera já começou a meio que querer recuar ali, porque você teve o Japão derretendo, aí você teve os Estados Unidos derretendo, e aí você teve o PMI saindo de serviço, que mostra que não está nem vagamente próximo de uma recessão. Aí a galera começou a dar para trás na fala toda de recessão, recessão, recessão. Então, assim, o porquê que caiu lá? Imagino eu que a galera tomou um susto com o desemprego e aí saiu tomando decisão com base zero na fundamentação e na realidade. Não vejo qualquer sentido e pouco importa ou afundar o Japão ou não, porque não tem qualquer relevância. Zero relevância. A Bolsa do Japão afundar para a gente aqui, certo? Talvez, contaminação de humor, mas como a gente viu, vagamente, certo? Coisa muito, muito, muito vaga. Com relação à recessão nos Estados Unidos, zero de sentido. Não tem qualquer embasamento em evidência empírica. Não evidência empírica. Já o índicezinho que mostra que a galera acha X, porque a galera vem errando consistentemente, esse índicezinho já inverteu lá atrás. Falaram que ia ter recessão e não teve. Teve um crescimento agressivo nos Estados Unidos. Então, assim, o índicezinho pouco importa. Evidência empírica do mundo real, da economia efetiva real, Bolsa de Valores e economia real não são a mesma coisa. Os índices que eu vejo vindo da economia real não mostram nem vagamente qualquer tipo de indicativo de recessão. Então, não faz qualquer sentido. Até o momento, não tem qualquer, qualquer tipo de sentido. Jeff, boa noite. Boa noite, Jeff. Qual a sua leitura em relação a essa queda no Japão e mercados da Ásia? Zero relevância. A galera desesperou. A galera desesperou por uma coisa que não faz nenhum sentido, certo? A galera que fez, ele fala ali, ah, o carry trade no Japão tem semelhança com a crise do subprime. Não, o carry trade no Japão tem zero semelhança com a crise do subprime. O carry trade acontece constantemente. O carry trade é eu pegando dinheiro emprestado a juros muito baixo para alocar em outros investimentos que me paguem um delta a mais e eu basicamente estou arbitrando o mercado. Quando eu começo a ter diferença, ou turbulência muito grande no mercado, ou diferença em cotação, ien versus a outra moeda que eu estou investindo, eu começo a liquidar ativos para poder pagar o que eu devo lá. E isso daí tem zero de relação, zero, zero de relação com o subprime. O subprime é outra coisa completamente diferente. O problema com o subprime era que eu emprestava dinheiro para pessoas que claramente não conseguiam pagar em uma situação levemente diferente. Quando eu empresto dinheiro para alguém que consegue pagar nessa situação ótima, mas essa situação ótima é insustentável, e eu começo a não ter aquela dinâmica de mercado mais como possível, e eu começo a ter aumento de juros, e eu tenho bens que são difíceis de liquidar, porque eu consigo ir no mercado agora e vender as ações do dia para a noite. Uma casa eu não consigo. O subprime era justamente mortgage. O subprime era hipoteca. Quando eu começo a ter que vender casa, que não é bolsa de valores, não é título a bolsa de valores, não vendo do dia para a noite, não é assim. Eu não consigo também... A geografia é importante, eu não consigo vender para qualquer pessoa do país como eu consigo vender uma ação. Eu vendo uma ação para qualquer pessoa do país ou fora do país. Casa eu não consigo. Casa a pessoa tem que querer aquela casa naquele lugar. Quando eu começo a ter o cenário de não conseguir pagar aquele mortgage, aquela hipoteca, e eu começo a botar a casa para vender, eu começo a deflacionar o mercado. Eu quero vender, o coleguinha quer vender, a primeira leva de gente que não conseguiu pagar começa a jogar no mercado. A casa começa a perder o valor. A casa começa a perder o valor, o outro cara que tinha como vender, que tinha como manter, mas começa a ver a casa dele perder valor, começa a ficar assustado e começa a querer vender também. E isso daí vira um... basicamente dominó, certo? Deu o primeiro, placa, 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 e começa a cair vários dominós. Nesse movimento como um todo, eu começo a ter default, eu começo a não conseguir pagar a casa, e aí a instituição financeira que me emprestou começa a ter um default, dois defaults, quatro defaults, dez defaults, e ela começa a não receber o suficiente para causar problema financeiro para ela. E ela não ficou só com o dinheiro dela, só com o empréstimo com ela. Ela pegou aquele empréstimo, picotou em vários pedacinhos, espalhou pelo mercado, de forma que o meu default é o default do João, é o default do Pedro, é o default do André, e aí eu começo a ter a contaminação do mercado todo por causa de uma questão mal feita estruturalmente. Isso daí tem zero a ver com o carry trade no Japão. A ideia de que a galera acha que tem alguma coisa a ver pode ter a ver com a venda exacerbada. Se a galera está relacionando o carry trade no Japão com a crise subprime, estão cometendo um equívoco gigantesco, mas pode ser um dos motivos pelo qual eles estão vendendo. Não tem qualquer relação de uma coisa com a outra. Zero de relação. Zero, zero, zero. Zero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Carry trade é um processo normal que eventualmente chupa liquidez de mercados para justamente poder pagar os empréstimos que eles tinham. Não tem qualquer risco de contaminação de mercado, inter-relação por consorciamento de dívida, nada disso. Não tem nenhuma relação. Zero a ver. Não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Zero, zero a ver. São coativos líquidos, nenhuma relação. Então, assim, com relação ao mercado do Japão, não vejo qualquer relevância. Mercado da Ásia, você tem ali como colocado lá em cima quando a pergunta é lá no começo. Aquilo ali é a precificação. Precificação é fruto do que a galera imagina. É como dizer, o que você acha da curva de juros ter subido? Pouco relevante. Se tiver sentido, aquilo ali está demonstrado nos dados empíricos da economia. não tem sentido, é viagem de neguinho. Agora acontece, daqui a pouco passa e ponto. Gera zero de preocupação.